opa vocês já estão aí que boa notícia muito bom vê-los todos por aqui sejam bem-vindos ao clima de novo eu errei a ver entrar eu faço isso há tanto tempo mas tanto tempo há mais de três anos que eu faço isso eu erro sempre entrada do vídeo mas acontece acontece beleza olha aí galera aqui no fundo nós temos um honda civic 98 veio para fazer revisão e eu tô gostando muito da nossa fase aí está fazendo pouco motor mas revisão serviço mais gostoso mais rápido entre isso é rápido tá não leve o mau caminho tá eu sei que eu falei besteira agora mas não é mau caminho mas é que negócio o carro entra repara e vai embora rápido tá é isso que queria falar aqui onde assim fazendo uma revisão zé que de freios e outras outros itens né vamos trocar a pastilha vamos trocar disco vai ter gente marca porque se não dá um passe no disco que vai dar legal vou mostrar pra vocês porque que a gente não vai dar um passe só te mostrar aqui só um pouquinho pronto porque que a gente não vai dar um passe no disco olha aqui em cima aqui ó não sei se a gente vai ver talvez consigo mostrar aqui vamos ver se a gente vai mostrar o mínimo vamos ver aqui ó mínimo tolerância vamos virar aqui cadê 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 ali milímetros vamos ver ele aqui ó aqui ó aqui assim tá escrito 19 não sei se vai dar pra ver aí mas é o que tá ali vamos ver se a gente busca mais vocês conseguem ver aí um e o 9 ali olha aí tá 19 milímetros mas enfim o mínimo tolerado por esse esse disco aqui com um tamanho mínimo opa deu pau na câmera aqui é 19 milímetros a o diâmetro mínimo aqui no nosso micrômetro vamos ver se consigo me mostrar de vocês o alto foco que não puxa pronto olha aqui ó 15 milímetros 50 centésimos mais 3 então o disco já está como o mínimo dele era 19 milímetros aqui já tem 15 milímetros e 53 centésimos é passível de troca não tem mais como dar passe nesse disco beleza então a gente vai trocar o disco e pastilha e a parte freio vai ficar legal a gente vai lubrificar os pinos móveis tudo mais outra coisa desse carro aqui que a gente vai fazer a gente vai trocar o rolamento de roda desse lado aqui que está roncando tá esse rolamento aqui está fazendo uma zoeira uma coisa bem louca então a gente vai fazer essa troca também a gente vai fazer a troca dos cabos de vela que está dando uma falha e esse carro também tem um problema do sensor de detonação nele que ele está depois dos 80 km por hora ele acende a luz de injeção e o carro dá uma amarrada você tira o pé do acelerador bota de novo e o carro volta ao normal tá então isso aí é o sensor de detonação é um paralelo que está instalado aqui e por ele ser muito sensível ele acaba atrasando muito ponto desse carro aqui então a gente vai ver se acha um original ou então a gente vai tentar enganar enganar a injeção até ele achar a peça aí para fazer a substituição do carro tá infelizmente é isso aí não tem muito o que fazer é um civic 98 e a as peças deles originais acabam não tendo muito por aí né é tá cada vez mais difícil mas com muita insistência a gente vai deixar esse carrinho bacana bom agora eu vou solicitar as peças que o orçamento foi aprovado e esperar chegar para a gente começar a fazer a manutenção enquanto isso eu vou desmontando lá para adiantar o serviço ea nega tá aqui ó quebrando a cabeça ea nega como é que estamos a gente pensar agora a gente pensa fechando vermelho outra vez ele tava fazendo as contas ali né eu achei que não sentasse pagando né quando ele fechou no vermelho acontece acontece é isso aí vai passar vai passar né a gente não morrer aí eu vou nem falar mais nada então vamos lá a gente tem que continuar lutando para poder sobreviver o negro vamos pedir as peças lá vai dar pra nós de peça e peça e peça qual peça do sítico então tá agora a resposta é da negra vambora vamos desmontar aquele carro ó olha a turma olha olha aqui não sei se vai ser nesse vídeo no próximo mas vai sair o cabo de mão da mercedes que chegou aqui ó você não tá aí chegou aqui também é da febre tá só que esse cabo aqui é o cabo central que é bem maior do ronda city que chegou aqui os cabos de velhos da ngk rolamento de roda a correzinha trocar os discos da hiperfreio aquele com com a retícula cruzada vamos ver se eu não consigo mostrar pra vocês olha aí vocês estão vendo aí tá vendo a retífica dele parece um brunimento de camisa de motor show né as pastilhas de freio eu pedi uma marca pessoal mandou essas aqui da tec perez tá eu já pedi para trocar já tá vindo outras aí da jude tá não tô dizendo que essa marca é ruim é apenas questão de gosto tá bom eu prometi uma jude pro cliente então ele vai receber uma jude então a gente tá mandando isso aqui de volta beleza mas não é falando mal da marca tá só questão de gosto mesmo e promessa para o cliente porque promessa é dívida aqui tá óleo e é isso aí bom a gente vai começar a drenar o óleo do câmbio aqui também e drena aqui e coloca ali tá aqui começar a desmontar o resto da almoço cinética tirar tudo tirar aqui embaixo já soltei a porta aqui vamos tirar a porta do pivô lá em cima e tirar essa peça que levar a prensa para a gente trocar esse rolamento aqui tá somente que dando uma roncadinha legal aqui boleto aqui eu vou começar a tirar o motor dele hoje à tarde ou amanhã eu só desmontei por cima ali tudo tá e é isso aí tudo bom vamos lá não sei se eu faço time lápis ou não é isso aí mas olha meu bebê rio meu cachorinho cachorinho game tudo bom tudo bom mami tudo bom dá oi pro pessoal dá oi pro pessoal não que guria metida né nem fala com as pessoas é isso aí turma bora lá vamos trabalhar olha galera disse que aqui já instalado já fiz a escovação do cubo para não ter empenamento nada tá o que eu quero mostrar pra vocês o seguinte lembra que eu falei no vídeo passado ali não tem que ser passado que é mais ou menos 20 milímetros de espessura mínima é 19 milímetros ali ó vamos ver se eu pego ali ó olha aqui ó espessura mínima 19 milímetros tá aqui ó tá aqui tá marcado certinho a gente consegue ver direito ali e como não é de praxe né já botei o micrômetro aqui para mostrar para vocês olha que eu não tô conseguindo tirar foco disso aqui gente agora sim vamos lá vamos puxar lá olha que aparece para nós ali ó 20 milímetros milímetros e 44 milímetros e 94 centésimos ali ó beleza viram ali 20 milímetros e 94 centésimos é a espessura do disco aí vai me dizer mas mais com esse disco está próximo do limite do fim gente para comer quase dois milímetros de material aqui ó o disco tem que rodar em tem que rodar para caramba tá e lembrando que esse disco aqui com essa nova retífica aí vocês podem ver a gente cruzado ó ele não precisa fazer aquela parte do assentamento das pastilhas lembra que você tinha que andar 60 km por hora frear reduzir até 40 acelerar de novo até 60 reduzir até 40 freando tudo então elimina esse trabalho aí beleza só termo de curiosidade já tirei o óleo velho ali ó mas o foco hoje não tá ajudando nós né já tirei o óleo velho do câmbio já tá entrando um óleo novo aí vou terminar de montar esse lado aqui e a gente vai pro lado de lá pra fazer aí a a troca do rolamento o pessoal agora quando eu tirei aqui o burjãozinho que vai ter nunca no câmbio que é logo mais assim a chave 17 já tô com a máquina aqui ó o rodinho não sei se vocês vão ver aqui mas as bolhas de ar passando aqui no morro no câmbio no no tubo o que que eu vou fazer vou começar a botar o óleo pra dentro voltar devagarinho e hora que começar a correr um fiozinho de óleo ali quer dizer que o câmbio já tá cheio não dá para botar mais óleo lá pra dentro tem que botar o óleo devagar o óleo poder se espalhar para não ter uma falsa impressão que ele tá cheio já o câmbio. Tá bombando começou a dar uma pingada mas ainda não é o momento Estão vendo que tem um pinguinho correndo ali Mas ainda Não está cheio E pronto, agora sim Agora começou a correr A gente já tira aqui a máquina E coloca lá Opa, chegou o cliente aí Cruze vermelho, hatch Vamos lá, bota aqui, rapaz Olha aí galera, acabei de tirar Todo o sistema de O montante aqui, né? A gente vai trocar o rolamento Que está aqui nessa roda, mas olha, escuta só Não sei se vocês vão escutar aí Mas o rolamento raspa quando a gente gira aqui E isso em alta velocidade Faz um barulho, parece um motor de avião Claro, como eu expliquei para o proprietário aqui Todo barulho parecido com o rolamento Não vai acabar porque ele tem um problema De pneu deslocado Ou pneu escamado Como chamam, tá? Onde que acontece Os lobos Vamos dizer que isso aqui Sejam os gomos do pneu, tá? Eles deveriam ser assim Bonitinhos, né? Cada gomo do pneu Ele não é tão bonitinho Ele é assim, ó Um pouco mais para cima Que o outro E isso faz barulho, tá? Vamos ver aqui Deixa eu pegar a câmera aqui Eu vou mostrar para vocês lá no carro Como é que é o negócio Como é que é o negócio Bom, turma Vamos ver se a gente consegue pegar aqui no pneu Um lugar mais claro aqui, ó Vamos lá atrás O pneu de trás O que eu falo de pneu escamado Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês Aqui nesse pneu aqui, ó Vocês estão vendo esses gomos aqui, ó Quando você olhar um pneu desse pela lateral Ou você passar a mão aqui, assim Você tem que sentir o quê? Ó, tá vendo aqui, ó A gente já consegue ver ali Que esse gomo aqui é mais alto que esse aqui, ó Vocês conseguem ver ali? Levemente mais alto Isso aqui já é um indício É um início de escamação Ou deslocamento do pneu, tá? Os pneus da frente dele estão bem piores que esse aqui, tá? Então, olha aí Não sei se vocês vão conseguir ver Ó Mínima coisa mais alta que esse aqui Quando você passa a mão, você sente perfeitamente, tá? É isso aí que eu falo do pneu deslocado E isso faz barulho de enrolamento também, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Vê aqui agora Aqui, ó, galera Ó, aqui está tudo desmontado A gente tirou o montante, tá? Ele é preso aqui É preso aqui, ó A gente tira esse parafuso aqui Porque daí a gente consegue mexer na balança Para desmontar Tira o pivô superior aqui também Tá? Belezinha A pinça do Honda Eu faço isso aqui, ó Eu penduro ela Aqui na mola Não sei se vocês já viram isso aí Mas é uma boa dica aí Mas é uma boa dica aí para vocês, tá? Ah, que eu vou limpar essa pinça agora Tudo direitinho Para a gente poder montar isso aí limpo Mas é isso aí Agora é só Vir aqui O que a gente vai fazer nesse caso aqui agora? Eu tenho que prensar esse cubo para fora Deixa eu virar aqui, ó Ó, tem que prender tudo lá na prensa Prensa o cubo para fora Que é esse carinha aqui, tá? Prensa ele por aqui Sai o cubo, sai a trava da frente E empurra o rolamento É fácil? Não, não é fácil Não é fácil Porque essa defletora aqui, ó Ela é totalmente invólucra Se fosse que nem aquelas outras mais Fiat As outras que você tira os três para a fuzinha E tira para o lado Seria mais fácil Mas isso aqui você só tira o defletora Se tirar o cubo Então, dá trabalho Vamos lá então, galera Olha aqui Já tirei o rolamento ali Vocês viram? Prensei lá Já saiu o cubo Esse rolamento aqui já é um novo Eu já estou encaixando aqui Já boto ele com a mão O rolamento velho eu vou botar aqui em cima E vou boiar o rolamento embaixo pelas abas dele aqui Para poder prensar lá sem danificar nem nada Aqui está o cubo E sempre que a gente tira o cubo Uma das pistas, ó Está vendo essa pista aqui? Ela fica presa Então a gente pega uma esmelhadeira com disco fino Faz um corte Ele vai trincar Vai perder a pressão E sai fácil Beleza? O anel que trava o rolamento lá dentro Depois que prensar o rolamento Tem que botar esse anel Que vai aqui por baixo Depois a gente mostra a vocês como é que faz isso aí Mas não é nada difícil Tudo coisa simples aí E show de bola Rolamento novo já no local prensado Anel de trava A gente vem aqui E pronto Anel, trava e rolamento Agora é só tirar essa peça aqui do cubo E prensar o cubo aqui, ó E está resolvido o problema de rolamento roncando Olha aí, turma Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui para vocês, ó Mas para variar Não sei escolher prédio Onde o sol vem tudo de um lado E a escuridão vem toda de outro A idade é isso aí Mas vamos lá Olha aí como ficou Disco no lugar Pastilhas Te mostrar aí que vem as da Jurit Que eu prometi para o meu cliente Vou pegar lá Está lá Da Jurit Pinças pintadas Cavaletes pintados Tudo renovado Está ali a caixinha da pastilha Aqui a mesma coisa Tudo no lugar Tudo no esquema Tudo bonitinho Show de bola Agora eu vou só trocar essa correia aqui E o carro está pronto Fala pessoal Tudo bem? Eu vou sair para testar o rondinha Estou de bermuda trabalhando hoje Porque eu acabei de pintar minhas tatuagens da perna Vamos lá então A gente botou máscara aí Para poder sair na rua Decreto do Doriana Vamos lá Vamos ver se o carro ficou bom de andar Se vai acender alguma luz Luz do Airbag E acesa direto Isso é outra coisa Como eu falei para o meu cliente aqui O sensor de atonação que está nesse carro É um sensor muito ruim É um sensor paralelo E ele ligado no carro O que acontece? Ele deixa Ele ativa muito fácil E joga o ponto lá atrás E o carro fica ruim de andar Então Como a gente não está achando um sensor original Eu peguei e botei um resistor Para diminuir a sensibilidade do sensor de detonação Para a gente ver Como é que o carro vai se comportar Fazer um teste aqui O carro está andando bem Está desenvolvendo legal Acendeu a luz da injeção O desgraça Não abre a porta assim Os caras abrem a porta Sem olhar para o retrovisor É incrível Como eu estava falando Acendeu a luz da injeção agora Infelizmente acendeu Vou ver o que eu posso fazer Talvez seja por causa do resistor E mais as falhas Que o carro tinha As coisas tudo Sumiu O carro não amarra mais Como amarrava antes O que acontecia? Ele estava acelerando E o carro ia amarrando Amarrando Como fosse perdendo potência Aí tirava o pé do acelerador E pisava de novo Ele Ahn E sempre dando código De sensor de detonação Fiz os testes E o sensor de detonação Fica oscilando Mesmo sem ter Choques no motor Então ele estava muito sensível É isso aí Ó Os caras andam no meio da pista Isso Pega o seu lado Bom Tá show de bola Tá andando bem Tá andando forte Não falhou mais Não engasgou Não travou Não deu mais o O contra Tudo né O motor está aquecido É Vou conversar com o cliente Ver o que ele decide né Se a gente bota mais um resistor Pra tentar enganar a injeção Talvez botando mais um resistor Não Não funcione Tá Tenha que correr atrás mesmo De um sensor de detonação original Que é o correto a se fazer Mas por hora A gente enganou a injeção E o carro está andando bem Lembrando que é um Civic 98 Peças originais Honda Não vendem mais E a maioria que está no mercado É só Xing Lins É Eu achei uma fonte De um sensor de detonação original Eu estou fazendo a cotação E assim que eu conseguir os valores Eu vou passar pro meu cliente E se ele dizer assim Pode comprar A gente já faz o pedido E fica tudo certo Bom Cheguei na oficina Posso tirar a máscara É isso aí turma Gostaram da manutenção do Honda A correia ali eu nem mostrei muito Porque é uma correia simples Deixa eu ver como é que está meu cabelo Tá bom É uma correia bem simples De trocar É rapidinho Então não tem necessidade De mostrar pra vocês A correia de alternador Correia 4PK 0815 Aqui eu falei pra vocês A do airbag ali está acesa direto Isso aí é outra história E lá acendeu a luz E lá acendeu a luz A injeção É Parou de morrer Ficar amarrado Como se você atrasasse o distribuidor De um carro E deu tudo certo Tá funcionando bem Está andando bem sem falhar Bom Como eu falei Eu achei um sensor de detonação original Honda Estoque antigo Estou fazendo cotação Vou passar pro cliente Se ele quiser colocar A gente coloca E apaga aquela luz da injeção Por hora É isso aí que a gente pode fazer Talvez se eu colocar mais um resistor Pode ser que a luz da injeção Continue acesa E o carro fique pior de andar Até agora Com um resistor de 1K Ficou legal Tá funcionando bem E no teste com um multímetro O sensor de detonação funciona Ele responde Talvez Esteja com uma resistência muito alta E por isso que acendeu a injeção Poderia fazer uns testes Com outros resistores Poderia Mas o correto É botar um resistor Um sensor novo Beleza? Explica as insões dadas Explicações feitas Espero que tenham gostado Dessa manutenção Bom, se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o vídeo Até o próximo vídeo